O Jornal Cidade Agora conversa também com a Emiliane Lázaro. Emiliane eleita vereadora em Batiba, a única mulher eleita aí vereadora em Batiba. Emiliane, a expectativa aí para esse mandato, você começando agora na política? Sim, com certeza. A gente espera que não só eu, mas os outros dez vereadores, que possamos fazer uma nova política, uma política que ouça a nossa população e que valorize nós mulheres, que nos dê mais oportunidade, que nos dê voz de verdade. Representa muito aí, né Emiliane? A gente acompanha aqui na região, por exemplo, Irupi, uma vereadora, Ibitirama duas, Cozinhuna não elegeu nenhuma mulher e você representando aí também as mulheres na Câmara de Batiba. Sim, eu espero que juntas, eu e a doutora Crisione, possamos mostrar a nós mulheres, a toda a população, que mulher também sabe fazer política, a gente sabe trabalhar. A gente tendo oportunidade, eu tenho certeza que isso vai ficar mais em evidência.